Esse é meu dia Olha, eu sou safadinha madrinha Você tá... Que... dando? Ah, eu tava só esperando as roupas Depois a gente trova nossas roupas Pronto, meninas Pronto, meninas Agora, você pode ir ao baile Mas não se esqueça Mas você volte a bela... A bela casa Pra voltar meia noite Tá bom Aí eu vou Imbécil, você fez com a sua irmã? Vai, era um baile agora Ai Cheguei agora Ai, agora Me preocupa não O que é isso? Eu cheguei ao baile agora Menina, faz um café pra mim Traz o café agora Acorda Faz o café agora Traz ela, acorda logo Tachiminha, acorda logo Não acorda Acordei, manha Radarça, acorda logo, Tachim Você pode acordar muito cedo Tá bom Você fica sozinha em casa Garota Ah, já sei Eu troco de sapato Que é melhor trocar Não tem culpa Não se preocupa Vou colocar esse sapato Pra mim Pra outra Pra você Nossa Ela não acaba nela Mas E mim Ai, deixa eu ver Acabou Mas Pronto Aí Vamos Buscando